Vamos ver se vai melhorar aqui. Vamos aí, o processador foi pra 21, 38. Vamos ver, esperar um pouco aí. Deixa eu ver o que ela tem aqui. A faca dela, normal, até agora não interrompeu nada. Eu acho que agora foi, né? Funcionou agora. Vamos lá. Ela escolheu a faca, né? É, não dá pra brincar aqui, né? Tá meio lento pra cair, não tá não? É o Kennedy, o Kennedy morre tanto no Chris quanto na Dio. Coitada do Kennedy. Seu roteiro era pouco. Cadê? Não tem munição? Ah, tem. Iguais. Oi, duas munições. Acabou? Não tem nada. A gente tem que voltar. A gente tem que voltar. O que é isso? O que é isso? A gente tem que voltar agora. Deixe-me cuidar disso. O que é isso? O Kenneth foi morto também. Talvez por essa criatura. De qualquer forma, vamos reportar isso ao Wesker. O que é isso? O que ele vai? Ele vai andar comigo. Vamos embora, chegando. Wesker! Help me look for him, Jill. And don't leave this hall for the time being. Aquela cena épica, que a gente gosta de ver. Não pode sair. Aqui acho que vai ter My Rainbow. Não, há tempo de checar. É, tem My Rainbow aqui não. Vamos para o outro lado então. Acho que vai ficar por aí. Fechado. Fechado. Vamos lá por cima então. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vamos pegar a munição está fechada também está fechada também está fechada umas coxas o chão é só a sombra da minha dúvida então acho que as coisas começam por lá mesmo encontrou algo, Jill? nada no início essa conversa é demais o que é isso tudo? eu não consigo achá-lo eu também agora é hora de desaparecer eu não sei o que está acontecendo então não pode ser ajudado vamos procurar por ele separadamente eu vou ver a sala de banho ok eu vou tentar a porta do outro lado essa mansão é gigante vamos conversar com vocês vamos conversar com vocês Jill aqui é um lockpick pode ser útil se você, o mestre de unlockamento com você não 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 eu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Acho que essa chave é lá em cima, né? E aí, agora foi. Começou, até com a Jill eu fico saindo. Não tem nada não aí, vamos embora. Eita, o que é isso? Ah, ele é o cara do corvo lá, que o corvo morde ele. É o que eu ia dizer. Você não deveria ir ao primeiro chave, Barry? Sim, você está certo. Mas só olhe isso. Olha só o que eu encontrei ali no Chance. Opa, essa é minha, tio. Deixar para mim. Oh, meu Deus. 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 Ele ficou só a capa dela gaita. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ei, Jill, isso é de Mil Forrestes. Você não tem arma, pegue isso com você. Eu não acredito. Não tem nada aqui. Vambora. Rapaz, de cara já desenvolveu uma bazuca. Demora. Ratatou-se. Fechado, Tchê. Fechado, Tchê. O que? Já até cronometrei já, eu acho. É esse aí mesmo, com quatro tiros. Mata o Xungu na boneca. Vai. Ah, filha da mãe. Eita, bagunceira. Ela chutou foi a cabeça dele. Ó, abre, Tchê. Isso não é melhor eu entrar aqui não, hein? Deixa... Tem uma outra porta ali, acho que eu vou nela primeiro. Nenhú! Ahn... 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 Ah, filha da mãe, tá em cima ela Eita, duas mordidas já, vou mostrar Ah, filha da mãe Putz, olha a mancada já de cara Ai, eu sou bom nisso Que mancada, bicho, que eu dei Minha primeira Meu primeiro game over Eita, vou ter que esperar aquela conversa todinha de novo Foca ele, foca ele, foca É, galera, vou ter que esperar aí Porque eu, né, vou ir de beise O que é o Chris? O que é o Chris? Eu não, eu não O que é isso? Talvez é o Chris Agora, Jill, você pode ir? Eu vou com você Chris é o nosso parceiro, sabe? Ok, deixe eu lidar com isso Stay alert A dining room O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ela é mais frágil que ele, né? Ela só aguenta três mordidas O Chris é o meu ciclo I hope this is not Chris's blood O que é isso? O que é isso? Ah, filho da mãe, começou Não, vou atirar logo nela No chão Eita, já morreu Ela só abre quando eu volto Eu não vi essa aqui agora, eu não acho Ela não tem um click ainda Looky click Barry? O que é isso? É um monstro Deixe-me cuidar disso Um, dois, três, três O que é isso? O que é isso? Kenneth também foi matado Talvez por esse criatura De qualquer forma, vamos reportar isso ao Wesker Vamos contar para o Wesker 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 maybe Wesker 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 technical Wesker O que você achou, Jill? Nada. O que é isso tudo? Eu não consigo achar isso em todo. Me ajuda também. Agora é hora de desaparecer o Wesker. Eu não sei o que está acontecendo. Bem, não pode ser ajudado. Vamos procurar por ele separadamente. Eu vou ver a sala de ensino. Ok. Eu vou tentar a porta na parte do outro lado. Essa mansão é gigante. Nós poderíamos entrar em problemas se nós nos perdemos. Nós devemos começar do primeiro lado, ok? E... Jill, aqui é uma corte. Pode ser útil se você, o mestre de deslocamento, vai levar isso com você. Obrigada. Talvez eu precisasse. Ou seja, se alguma coisa acontece, vamos nos reunir em esta sala. Essa vez eu estaria lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 Vou pegar logo esse zumbi maroto aqui Ai trouxa Já morreu Já morreu Uma hora pro outro ali Também não morreu Também não morreu Calma Jill Não fui eu Tchau 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 Vamos lá. De cara eu vou meter um seio aqui pra não ficar batendo aquele papo maroto no começo do jogo. De cara eu não quero enrolar muito não. Eita olha só. Faça força. E agora? Vou botar aqui o primeiro. É, vou botar aí com a Jill. Só o último ali do Chris que eu não vou poder mudar. Será que eu devia ter aberto um outro memory card? Espero que sim. Eu vou botar aqui. Esperar um pouco antes de atirar senão eu tava caçando munição. Esse aqui ainda tá vivo. Agora ele morreu. Aqui é o coisa lá da areia. E tá lá naquele primeiro save lá do que a gente vai. Calma amiga. Então por aqui. Bom, no Chris era lá né? Nela aí eu não sei. É. Que a malhação? Olha a merda Mas que filha da mãe, bicho Ai meu Deus do céu Vou colocar a primeira gema Vou pegar a agenda aí Não Vou pegar a agenda aí Ah não Atira, atira Não Espera aí Espera aí Corre da terra Corre da terra Mata filha da mãe, sai daí Não Munição de bazuca Não, isso é de 12 Diário de botânica Era uma vez 3 mil e pedreiros Tirada 6 Não é assim aqui não, né? Não Vamos lá Existir Vamos lá E aí E aí Vamos lá pra lá, do outro lado, é lá naquela sala do lado da sala dos curvos olha, eu já vou pegar a gema, não precisar, tá dando voltas essas gemas que eu já tô aqui, já vou pegar o medalhão já vou carregar o medalhão lá pro outro lado, fazer o mais rápido possível aqui ah... hold do Ciga Cadê o olho do tigre? Primeiro é o vento. Tem que ver o tigre fechar. E aí Eita! Ah, meu Deus do céu! Eu te controlo, mulher! Aqui eu não vou conseguir entrar. É lá naquela porta. Missão, missão, missão. Ah, filha da mãe! É, aquela porta tá na mesma, reta. Vamos ver ele botão, né? Pronto, agora o tio sabe tudo sobre botânica. É a única coisa que tem aqui. Nada pra encontrar. No livro, nada pra encontrar. Você tem que esperar, mulher. Tá muito nervosa. Não, ainda não. A gente vai pra lá. Tem dois aqui embaixo. Ó, esse não sangrou. Ah! Agora ele sangrou. Agora é só a energia de paredes aqui. Hebras, green head. Agora tá liberado, tio. Agora você pode usar. Tá aqui o saco. Vou deixar aqui. Essa coisa que eu não vou usar agora. Eu deixei a coisa em cima. Vou colocar aqui. Até a arma. Aqui embaixo. Vou pegar isso aqui. Como eu ainda tô aqui. Eu vou fazer o seguinte. Quando eu for pra lá, eu pego lá. Deixa eu ver aqui. Vou usar mesmo. Oi, morena. Do cabelo, punha. Vamos lá. Bora. Bora, 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 bora. Ai, ai. Lá em cima. Vamos fazer um corre. Ação. Olha a merda. Meu Deus. Ai, filho da mãe. Dá com a costa ainda. Acabou. Dei dois tiros de graça também. Dei dois tiros de graça também. Aqui é o negócio da... Da... Arma, né? Vai do isqueiro. Tem uma pontinha aqui, ó. Ainda não é aqui não. Aqui é depois. Tem que ter o isqueiro, né? Primeiro. Aqui tá no quarto antes. Não sei se abre agora. Se abre só falta a chave. É, só falta a chave. É, só falta a chave. Lá embaixo também. Deixa eu só abrir só falta a chave. Só por precaução vamos ver lá. É. Não dá 9 não. Tem que voltar. Aí, agora... Eu tenho que ir lá embaixo. Eu tenho que ir lá embaixo. Aqui vai sair no corredor. Agora eu vou lá embaixo. Agora eu vou lá embaixo. Aqui vai lá abrir. Nem aqui. Agora é lá embaixo. Não, eu vou logo ali né Eu saio por aqui Eu resolvo logo o negócio do cimento O negócio do cimento é lá embaixo mesmo Vou pegar o cimento Vou pegar o cimento aqui Tem que entrar de novo Porque eu acho que lá vai ser umas 4 ervas Fora o cimento Fora o cimento Vou deixar só a arma aqui rapidinho Só com precaução Vou deixar essa arma aqui Acho que são mais de 4 ervas Não, eu estou comparando com o do Chris Não, eu estou comparando com o do Chris Não, eu estou comparando com o do Chris 1, 2, foi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Quatro Aí, dois vermelhos Vou combinar aqui Não pode combinar Então, mais uma vermelha com verde E a chave ali, né, meu garoto? A chave da Monsignor Black Essas chaves, elas têm um código Essa daqui tem uma espada? Não, essa daqui é um escudo E a outra... Essa daqui é um elmo, né? Deixa eu ver assim Vamos lá Aí, com essa daí, eu acho que eu abro as portas lá de cima Vou deixar as erros ali De cara aqui, acho que eu já abro alguma coisa aqui Falei? Ah, tem que deixar as coisas ali primeiro Pra pegar isso aqui Que é a arma de madeira Falei? Um, dois, três Vou fazer de tudo pra me segurar Pra conseguir aso Falei? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Agora vou pegar a arma lá, resolver o problema da arma Fazer aquele save maroto E aí amanhã eu faço de novo Acho que já posso abrir aqui Não, ainda não Poxa, tem que subir Tá bom Aqui eu já resolvi as coisas, não tem mais nada pra resolver não Vai pra cá, pra lá Achei que essa chave preta já abria ali Pra cá Eu já resolvi Aqui eu já resolvi 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 Ou não resolvi Deixa eu ver Já é que é a do quarto, né? É a do quarto Ah não, aqui eu vou depois, verdade Ah não, aqui eu tenho que vir com a... Com o isqueiro também, ó Vem aqui, ó Richard, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Richard O que aconteceu? 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 Não, eu deveria trazer alguns com mim Do que aconteceu? No atídodo? Vamos lá pegar o atíodo está na outra sala eu vou por baixo vou por baixo o ato o ato com a estilidade o ato o ato o ato Vá a munição pra frente E aí, chegou a hora da verdade Um quiz, eu acho que eu deixei alguma chave pra trás e não consegui abrir aquela porta Esse aqui da manhã vai tentar me prender aqui Morre Vamos preenchar agora essa sala Munição Ah não, Revolver Depois eu volto aqui pra pegar essas erros Caramba, que chave é dessa sala Valeu aqui, nessa sala Vou pegar outra chave Mas eu tenho que Vamos olhar o mapa Vamos pegar logo Caramba, que chave é dessa sala Beleza Vamos lá Descer aqui Só finalizar com aquela arma aqui Arra da mãe Tchau 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 Tem muita sala Tchau 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 Brincar não, filho! Vai munição! Muito bom, muito bom! Nada aqui. Não, deixa eu pegar na volta. Ainda não vou aqui. Aqui não tem nada. Não, fui tapeado, bicho. Não tem nenhuma barra de chocolate. E aí, aqui, men. bem no começo a gente vê que é um gancho e lá no coisa eu levei uma peia para descobrir que era um gancho geralmente ele tem missão, né? não tem nada aqui tá bom, vambora caramba, a Jill tem três armas? e aí Olha merda! Tava vendo que o bicho tá sangrando Ali eu sei o que que é já Vou aqui descarregar aqui as coisas Eu já tenho São quatro né Tenho aqui Dois E a Wiggle E a Wiggle Tomar uma mix logo né Precaução Aí eu vou voltar lá Vou pegar logo aquele medalhão Não é que faz mesmo bicho Eu esqueço Agora tem que lembrar aqui Vou voltar aqui Pegar as ervas que eu deixei pra trás Não, vou fazer logo lá a coisa Só lembra Tá Passa esse Passa esse E vem Cara, aqui que eu me enrolo Pula esse Pula esse Vem nesse Vem nesse né Ai, juro que eu não decorei isso aqui Vou tentar aqui Aí vem nesse Beleza Beleza Aí vem Passa esse Passa esse Passa esse E vem nesse Passa Aí volta Aí volta E vem E vem Esse aqui Ah, vou sair Vou entrar de novo Pera aí, só um pouquinho Essa parte aqui me pega Ai, ai Ah vamos ver primeiro é o recém-nascido primeiro é o recém-nascido segundo é o bebê depois aí volta, né? então vai pra frente o adolescente cara, isso aqui é loucura o adolescente aí volta aí vai pro homem jovem depois o tiozão o tiozão essa foi boa o tiozão é aqui, né? depois o idoso aí é só abrir é, só abrir aí é só abrir e o último vai estar no livro, né? e aí Beleza Aí eu vou ter mais três ervas ali Vou deixar essa arma aqui Vamos lá Pra cá, pegar a erva que ficou pra cá, pegar aquelas ervas que estão lá na sala Aqui não tem nada, também não tem nada Nada Nada, a ervinha Pra cá Pra cá Não tem nada Vambora E nada Deixa eu ir aqui Aqui é uma coisa importante Olha o importante Hum, dois reais Jogazinho Passou Ah, filha da mãe Pegou ainda Vamos lá Vamos lá Eu vim daqui Não foi Mas é pra cá que eu vou Entrar lá Desculpa É O que é isso? Ah, é o medalhão que está lá na cobra E aqui é a tal da chave que eu não sei o que é Então eu vou salvar para lá porque eu vou ter que enfrentar a cobra já O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, o que é isso? vou fazer o save aqui, amanhã eu termino o resto eu vou ter que enfrentar a serpente eu tenho que pegar esse aqui eixi, achei eixi 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 i vou salvar como 2 e ao tiver então do coisa beleza galera amanhã continua o resto falou